Baladeira vai! Ui! O homem é louco! O que é isso, baladeira? Vai! Vai! O homem é louco, o que é que o baladeira vai? Baladeira! Tá enfrentando todo o baladeira! Olha, olha, baladeira! O que é baladeira? Corta o som, corta o som, tira o som, tira o som! Alô, DJ, tira o som! Ai, baladeira! Baladeira! Ainda bem que chamou ele só de rir de morrata! Meu Deus do céu! Olha a coragem! Baladeira vai fazer o que? Baladeira o goi pensa que é um lagartixa, não é não? Baladeira ele tá sentindo aí um raposinho! Ai, baladeira, ai! Ai, baladeira! Ai! Meu Deus do céu! O homem é louco! Cadê a salva de palma do baladeira? Peraí! Faz uma desgraça, até de borracha, é? Na cena, adivinha o que foi que aconteceu? Não quero nem saber! O que foi, baladeira? Eu acho que eu comi bosta! Ainda bem que foi de touro! É muito azar, tanto que eu tô pra tacar a cara pra quem ensina uma tosta! Tanto que eu... Tanto que eu tô pra lá!